16 times, 9 estados, 2 grupos e 1 objetivo. A Copa dos Clássicos está começando. O azulão de Maceió vai contar com a paixão da sua torcida no estádio Rei Pelé, para enfrentar o 3x campeão nordestino que volta à competição com sede de título na largada da maior competição regional do país. Nesse sábado, às 18 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre CSA e Esporte, a primeira rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! E aí Obrigado.